Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que direito real de habitação não pode ser exercido por ex-cônjuge em caso de divórcio. Na origem do caso, uma mulher pediu a aplicação do direito real de habitação em um imóvel no qual residia com a filha e que tinha servido de residência à família na época do matrimônio. Esse direito assegura que uma pessoa possa morar em uma casa ou apartamento durante toda a vida, mesmo que não seja proprietária do imóvel. No recurso interposto em ação de divórcio acumulada com a partilha de bens, a mulher também alegou intempestividade da contestação do ex-cônjuge, sob o fundamento de que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o termo inicial do prazo de resposta do réu teria sido alterado. A relatora do caso no STJ, a ministra Anansi Andrigui, explicou ao negar a tese da defesa que o dia do começo do prazo é excluído da contagem. Logo, o prazo processual continua a ser contado a partir do dia útil seguinte. A terceira turma seguiu o entendimento da relatora e, ao negar provimento ao recurso da mulher, confirmou que o direito real de habitação não se aplica em caso de divórcio, porque a finalidade dele é preservar o direito de moradia em caso de falecimento ao cônjuge sobrevivente quando o imóvel for a única propriedade residencial da herança.